O Onde veio passando e eu corri para o Onde não me pegar e trombei com uma moça do outro lado da rua já saindo do passeio. Ela também correu para poder atravessar a rua, a abelha do encargo. Aí eu trombei nela e ela caiu. Tinha apenas um buraquinho e o meu salto enfiou nesse buraquinho que não saía e eu já ia de rosto ao chão. Caiu. Quando de repente surgiu um rapaz. Ele me segurou com tanto carinho, com tanto amor. E aí ficou aquela coisa. Eu não sabia se saía ou se ele me largava. Ele me soltou, eu agradeci. Aí eu fui atrás delas. Quando ela pegou o ônibus, eu peguei também o ônibus. Aí nem sabia para onde eu estava indo. Eu sei que era um ônibus, era Magnolia. Aí chegou lá, desceu do ônibus. Aí eu também disse. Eu sentei lá atrás e ela não me viu porque eu estava sentado lá atrás. Aí eu olhei lá dentro do ônibus e andou mais ou menos uns 50 metros e entrou dentro de uma casa. Chegou na janela e falou, vou entrar, moço. E contou a invocação. Chamou ele para entrar e sentou. Contou a história dele da roça. Contou que ele era da roça. Que ele tinha o familiar dele na roça. Que ele era garimpeiro. Contou a vida dele. Se abriu com a minha mãe. E nisso meu pai chegou, meu irmão mais velho, se assentaram perto dele. E ele foi contando a vida dele e minha mãe na boca. A amo muito. Ela também parece que me ama. Se eu tivesse que casar de novo, eu casaria mil vezes. Tchau, tchau. Amém. Amém. E ali se surge o beijinho e o abraço e o amor. Muito obrigado, Senhor, por este marido que eu tenho. Obrigada. Obrigada pelos filhos que ele me tem. Muito obrigada, Senhor. Te agradeço de coração. Amém.